E para ajudar o Fabiano e a Marileia, vamos chamar duas pessoas que vocês já conhecem bastante e aliás ela é conhecida, eu sei meio assim, mas ela vai fazer legal, tá? É a Pastel, a Letícia e o Silvinho. Letícia Spiller. Silvinho. Primeiro conversa aí, ó, usa o microfone para eu bater um papo, vai, vai, Letícia. Olha, queria aproveitar essa oportunidade maravilhosa que você está me dando e anunciar a minha peça, o Despertar da Primavera, que está em cartaz no Teatro Barra Shopping, de terça a sexta, com um elenco maravilhoso, que é muita gente, não dá para falar agora. E queria dizer que eu estou nos Trapalhões todo domingo no quadro do Zé do Brejo, com uma querença, que muita gente não sabe que sou eu, porque eu uso uma perucona desde que está morto. Então faz a vozinha, para os outros verem como é que é a querença. Ah, é? Pode? Vai? Oxi, hein, fader, eu só queria escutar uma soma aguda, hein? Eita, nóis! Vai lá, Vinho. Alô, Brasil. Alô, meninas. Em agosto, setembro, mais tarde, está aí lançando um novo trabalho, super lindo, musical, surpresa. Sei que vocês vão adorar. Um beijo. Então agora vamos nessa. Por favor, a Júlia Lopes, Pastel, Guinho, Fabiana e Mariléia. Atenção, atenção, valendo. O que que cai da nuvem? Chuva. É, o que que a gente usa quando está com calor? Leque. Não, que é elétrico. Ventilador. Isso. O que é para a gente fazer no mar, surfar no mar. Pronto. Plástico. O que que a gente faz hoje em uma academia de ginásio? Musculação. Não. É exercício. Isso. É, o que que a gente usa no dedo quando a gente casa? Anel. Aliança. Aliança. O que que é grandão? Um bicho muito grande. Pesado. Que tem uma tromba. Elefante. O que que a gente escuta no gravador? Musculação. Não. O objeto que a gente... Viva. Isso. Parou. Parou. Parou o tempo. 30 segundos. 30 segundos. Vai lá. Estou muito bem. Atenção. Valendo. Depois do inverno. Primavera. Não, depois do verão. Primavera. Antônio. Antônio. Por depois que você come pra limpar os... E o dental? Escova de dente. Falido. É o contrário de melhor. Pior. Pra abrir... É, quando você... Quando a bola entra na rede, é um? Pou. Quando você... Pra você abrir a água, você abre a... Torneira. Torneira. Quando você tá com calor, você abre a... Cortina. Chamela. E pra você comer com queijo? Queijo minas... Pau. Não. Pra comer com queijo e... Doce de goiabada. Quase. Quase. Doce de leite. Marmelada. Isso. Parou o tempo. Parou o tempo. 37. Quanto que ela fez? 30. 30. Então, pastel. Hein, pastel? Então, agora vamos ver... Vamos ver quem vai ficar. Vamos começar com ela? Por favor, Fabiano. Desse lado. Aí. Eu tenho envelope. Eu te respondo agora. Agora vocês que respondem. Marileia, Marileia. Marileia, Marileia, Marileia. Atenção. Vale, Marileia. Uma coisa que a gente manda pra pessoa. Quarta. Não, guarda. Quarta. 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 Quarta para. Postal. Quarta grande. Quarta grande. É uma coisa que vem do céu. Nuve. Não. Não, quase. Raio. Trovão. Raio. Torco de fogo. Marileia. Cometa. 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 Uma coisa que a gente anda assim, cavaleiro anda. Cavalo. Cavalo. Uma coisa assim que a gente lembra do passado. Lembrança. Lembrança. Quando a gente tá muito gordo, a gente quer fazer o quê? Regime. Quando a gente tá, a gente come com pão, uma coisa quente. Manteiga. Não. Qualquer coisa que a gente toma. Café, café. Pessoa que entrega a carta, que entrega a carta. Carteiro. Parou. Parou o tempo. 48. 43. 43 segundos. Vamos ver se o Fabiano consegue fazer um tempo. Continua agora aqui. Vamos ver se o Fabiano é melhor que ela. Atenção. Valendo. É quando uma pessoa, quando dá uma coisa a outra, e depois põe de novo. Recebe. Dá. Quando a pessoa... Quando a pessoa não gosta de dar. É, não gosta de dar. Ela é uma... Ela é uma pessoa... Ingrata. Não. Quando ela não gosta de dar. Ela não gosta de dar. Tudo é pra ela. Ela é egoísta. Egoísta. Isso. É... É quando... Fica ouvindo os passarinhos. Eles fazem o quê? Pio. Isso. Legal. É o que você usa para aprender a salsa. Isso. É quando o professor... É quando te ensina. Alguém... Professor. Isso. É pra costurar. Linha. Agulha. Linha. Fala. É... Você é tia dele. Ele é o que é seu? Sobrinho. Liga. É quando a gente faz uma... Ligação. Ligação. Só para o pastel. Como é que é o que a gente faz uma ligação? É mole. Minha pastel falou ligação. Qual é o tempo? Dela foi... Dela foi quarenta e treze. E ele foi quarenta e oito. Então ela fica. Puxa, Fabiano. Deu quase, quase. Obrigada, Fabiano. O vinho também sai com suas mulheres. Obrigada, viu? Cadê o tchau do vinho, gente? Marilé. Um, dois, três, quatro, cinco. Três. Três. Número da sorte. Comportamento. Comportamento. Atenção. Vale. Quando você está nervoso, você quer ficar? Contrário de nervosa. Contrário de nervosa. Aflito. Contrário de nervosa. É... Quando alguém fala, fica, fica... Fica. Calma, calma. Quando contrário de ruindade. Vontade. Contrário de coragem. É... Medo. Parou o tempo. Parou o tempo. Um milhão. Um milhão. Um, dois, quatro, cinco. 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 Outro número ímpar. Toda super chichada. Impa, meu Deus. Profissão. Atenção. Valendo. Aquele que limpa a rua. Aquele que limpa a rua. É... É... Profissão. É... Que põe as coisas no lixo. Bota as coisas no lixo. Aquele que limpa a rua e bota as coisas no lixo. Bota pra onde? É... Aquele que mexe com o carro. É... Mecânico. Isso. Aquele que mexe com... Dinheiro. É... Contador. Não, não. É... Com construção de prédio. Engenheiro. Isso. Aquele que bota as coisas no lixo. Não, é... Barreiro. No lixo, no lixo. O que é? No lixo. É... Lixo. Lixeiro. Parou o tempo. Lixo. Calma, Xuxa. Um, dois ou quatro? Quatro. Quatro. O que se ouve? Presta atenção, hein? O que se ouve? Valendo. O que se ouve da ambulância? É... Barulho. É... Pino. Rosa. Não. Lirene. Lirene. O que é? O que a gente dança? Lampada. Isso. Isso. E o que a gente toca assim? Plausa. Parou o tempo. Três milhões. Dois. Três mil... Não, você já ganhou três. Dois? Você já ganhou três. Esse aqui é o dois. Dois. Que é o dois. Tá no jornal. Tá no jornal. Presta atenção, hein? Tá no jornal. Tá no jornal. Valendo. É... Isso é... O que... O que... Não, é... O Globo... Aquele programa Globo... É. Que aparece vôlei... Tudo. É... Globo Esporte. Então só... Hã? É só... Tira o Globo. Globo Esporte. Tira o Globo Esporte. Isso. É... O que que... O que que... É... É... O que... É... Desculpa. Ela... Desculpa. Que nervosa. Não, foram legais. Que desculpa o quê? A comadra acaba de ganhar três milhões na pirâmide. Faltavam algumas outras coisas. Faltavam mais pessoas. Foi muito legal. Faltava legal. Tava legal. Tava hiper legal. Você que tá em casa, que tá afim de participar, não se esqueça de se inscrever. 37767. Valeu. Meu pastelzinho. A gente volta com mais o nosso programa, ok? Tava, 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 tava Obrigado.